Qual a fonte de potássio deveria utilizar? Nitrato, sulfato ou clorido? Bom, falando em café, é o seguinte, o ideal é que você, alguns experimentos, vamos dizer assim, alguns experimentos na qualidade já foram concluídos, alguns que ainda estão sendo feitos, que diz que o nitrato, ele há uma melhor, uma melhor oxidação das suas peroxidades, das suas enzimas, das peroxidades, e isso favorece o que? O maior desenvolvimento e uma maior distribuição, um maior armazenamento de açúcares, e esses açúcares dão um enchimento melhor, uma melhor bebida para o grão. Então, se você trabalhar com a bebida do café, e quer uma bebida melhor, é melhor que você trabalhe com nitrato, e o exemplo também, o nitrato correu muito próximo com o sulfato.